Sentimentos Tantas emoções São sedentos Pra começar As percussões Eu sinto raiva, tristeza Angústia na minha cabeça Alegria Relaxa a dor e o ódio não Essa puta se cadenou Na minha mão Eu vou te mostrar o que é revolução E o que deixa eu mostro como se faz O leilão vai começar então Quem me diz quem, quem me paga mais Pra que irá se alucrar Diferente do light, não vou errar Só presta atenção que vocês não caem Nem mesmo ele será capaz De encontrar Fora do hada Ei que irá Ei que irá Ei que irá Deve exterminar Cada maldição Que irá Decide aqui Nada mais importa Não lá fora Vai acabar Vamos realizar O que prometi Enquanto retornar Eu estarei aqui Mesmo quebrado Eu tento Lidar com meus fragmentos Porque Porque a blood É uma escada Eu não Eu não Enfim Porque eu nunca 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 O que entendo Eu nunca Eu nunca Eu nunca É a picturesa Prefiro os diamantes, são mozo Dentro do meu crock Põe no Tik Tok, acerta com a Glock Ela faz Plock Plock Me divito nessa uiva e me sinto astro do Rock Acerto pro bote, tenho um asso em estoque É flow de chain em box Só me nome escuta, otário Melhor pedir logo um block Então passa bola que minha carreira decola Agora você não me amola Velocidade notória, faz história, sangue e cola Comigo não cola, face das águas Uma dobra, o meu nome tá na memória Não me pega, só pega meu talento Mera score que não passa, o fragote que nunca tem vitória Frente de guia e todos irão perder pra mim Jogador mais veloce, o mais tigre Odeical, o que fazer quando você para frente pro paranormal? O ver e o mal, no teu lado tudo aqui é igual Viverá vencer jamais, foi só que tenho o braço nas mãos Viverá como você faz Pra vencer como um campeão O caminho da vitória Acima dos quatro estarão Os mais fortes treinadores da história Em cada região Um campeão Buscando uma eu te juro que existe Sou eu quem vai contra o One Piece Prometo que serei Rei dos piratas Do chapéu de palha Didiê O outro Como você pode ter perdida